Vamos comentar o sexto episódio da terceira temporada de True Detective Hunters in the Dark E antes de eu comentar sobre o episódio e se deu em entrar de aprofundar sobre cada linha temporal Se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça de deixar um like Se você faz parte do canal, também deixa o like, deixa o joinha Que assim o YouTube percebe que esse vídeo é relevante Manda mais pessoas E se você ainda não é inscrito no canal, é só assinar aqui clicando no vermelhinho Pra fazer parte do bilheterama Antes de mais nada, esse sexto episódio, ele dá muitas pistas Sobre quem pode ser o possível responsável ou responsáveis Pelo assassinato do Will e pelo sumiço da Julie E por tabela, isso acabou jogando toda a teoria que eu fiz no vídeo anterior sobre Amélia Por água abaixo Em 1980, há poucos eventos dentro desse episódio Porque de uma forma geral, essa linha narrativa, essa linha temporal Já tá fechando o seu ciclo Porque a gente vê que a promotoria quer, a todo custo Encerrar o caso e botar a culpa no Hordade pelo assassinato das duas crianças Já que é uma solução fácil, conveniente para eles Mas a gente vê que o Wayne não tá feliz com isso Eu acho que a gente vai continuar na década de 80 por um certo tempo Pra ver o que foi que ele fez Que fez com que ele fosse afastado do cargo de detetive Já em 1990, ocorre muita coisa E dão várias pistinhas que podem ser conectadas Onde eu acho que o principal evento A principal informação que pode ser tirada disso É que o Tom Purcell não seja pai da Julie Porque primeiro que mostra que ele é gay E talvez isso seja refletido ao longo dos próximos episódios Que ele não necessariamente tinha essa atração pela esposa Mas acabou ficando junto com ela E quando o Wayne e o Roland vão investigar a casa do Tom Eles encontram um folheto com uma cura pra homossexualidade Talvez isso seja algo que aflige o personagem Que vá ser cada vez mais explorado nesses episódios restantes O segundo ponto é que a Julie que ligou pra delegacia Pra mandar essa mensagem pro Tom Ela fala especificamente pra esse homem que diz ser meu pai E essa frase diz ser meu pai Talvez mostre que a personagem em si, a Julie Saiba que o Tom não é pai de verdade dela Terceiro que o Dem, que é o primo da Lucy Fala que ela recebia dinheiro de alguém que ele não diz quem é Mas aparentemente alguém importante E juntando esses elementos E o fato de que a empresa Wright está novamente em alta Está sendo investigada dentro da narrativa na década de 90 Talvez essa seja a grande conclusão de juntar os pontos Que a Lucy, enquanto trabalhou lá na empresa Ela tem engravidado de alguém dentro da empresa Algum figurão, possivelmente o próprio dono E aí justamente ela passou a receber dinheiro pra ficar calada Pra esconder essa verdade E o Tom acabou assumindo a criança como sendo dela Mas alguma coisa acontece Que todos os envolvidos dentro desse caso Começam a morrer ou desaparecer Porque é o caso da Lucy Que ela tem uma overdose em 1989 Um ano antes da investigação ser reaberta É o caso do Dem que acaba desaparecendo nesse período E ele só é encontrado novamente lá em 2015 Se eu não estou enganado Quando a repórter mostra pro Wayne já velho Que foi encontrada a arcada dentária dele dentro desse terreno E por fim, algo também acabou acontecendo com o Tom Como a gente vê no final do episódio Então todas essas pessoas que estão em torno dessa verdade Que deve ser que a criança é filha do Riot Talvez esteja sendo uma queima de arquivos Pra essa verdade nunca vir na tona O que nos leva ao Remy James Que é o policial na década de 80 Que encontra a mochila do Tom nos escombros da casa do Odardi E que um ano depois torna-se chefe da segurança da empresa Riot Possivelmente ele seja alguém que tenha sido comprado pelo Riot Justamente pra implantar essa evidência dentro da casa do Odardi E posteriormente pode ter sido ele que causou a overdose da Lucy Pra parecer que ela se matou de usar drogas mesmo Que foi um acidente Mas sendo que ele pode ter sido responsável Ele que deve ter feito alguma coisa com o Dem Deve ter sumido com ele E como a gente vê no final do episódio Ele que está atrás do Tom Quando o Tom encontra o tal do quarto rosa Que a Julie tanto fica falando E quando o Wayne e o Roland vão conversar com esse James Ele fala uma frase de um jeito tão específico Que parece que é justamente ele ser aquela pessoa que está lá Pra fazer o que for necessário Pra manter a integridade da empresa E por consequência dos seus dodos E o último detalhe bem interessante na década de 90 É quando a Amélia está lendo dentro de uma biblioteca o seu livro E aí ela é confrontada por um homem negro De um olho cego e com uma cicatriz Que são características que constantemente Outras testemunhas ficam falando Que viram esse homem negro de um olho cego Que tinha uma cicatriz E aparentemente é justamente esse cara que confronta ela Como se ele soubesse de alguma coisa dentro desses acontecimentos E parando pra pensar agora Vocês lembram que tinha toda uma questão de um sedã marrom Que tinha uma mulher branca e tinha um homem negro E se esse cara na real fosse O chofer, fosse o motorista dos Hyatt Naquela década de 80 E aí a mulher do Hyatt A esposa do cara Acabou descobrindo na verdade Que o marido a traiu e teve uma filha Extra conjugal E ela pra esconder esse escândalo Ela passou justamente A tentar matar a criança E aí isso acabou saindo do controle Tô pensando agora, tá meio confuso Mas hoje faz um certo sentido Porque também tem toda a questão da boneca Lá das corn dolls Que era um cara negro De um olho cego Que comprou Então eu acho que esses elementos Vão acabar se juntando no final das contas Porque não é possível que Tantas pistas Estão na nossa cara jogada assim Não se juntem E pra fechar o vídeo Em 2015 Não tem tantos grandes acontecimentos assim A gente descobre que o filho do Wayne Aparentemente tá tendo um caso com a repórter E que o tal Sedan Marrom Que o Wayne vê toda noite Deve ser algo ilusório da cabeça dele Porque o Roland vai olhar E não vê Sedan E em 2015 é basicamente isso Tem muita coisa pra falar E isso pessoas Esse é o vídeo comentando O sexto episódio Da terceira temporada de True Detective Vocês gostaram? Vocês viram alguma coisa Que eu deixei passar? Deixa aqui embaixo nos comentários Não se esqueçam De deixar o like De deixar o joinha nesse vídeo Porque isso ajuda esse vídeo A chegar a mais pessoas Ser mais recomendado E se você chegou até aqui E ainda não se inscreveu no canal É só clicar aqui embaixo No vermelhinho Não na verdade Aqui do ladinho na bolinha Que você se inscreve E aqui embaixo Você me segue nas redes sociais Até o próximo vídeo gente Tchau